Oi, eu me chamo Maria Clara e eu queria desejar a minha mãe, Leilena Braga, um feliz dia das mães. Que Deus abençoe a vida dela e eu amo muito ela. Ela é uma mulher trabalhadora e sempre ela se esforça para cuidar de mim. Bom, além dela ser uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher muito carinhosa comigo. Eu adoro ficar com ela, pois ela é muito engraçada e nossos momentos juntos são milagres. Bom, eu te amo, mãe. Feliz dia das mães. Oi, mãe. Feliz dia das mães com a senhora. Eu amo muito a senhora. Eu espero que a senhora possa ficar com a gente por mais um tempo. Eu gostei dessa mãe maravilhosa que a senhora é e eu quero que a senhora é porque eu amo muito a senhora. Obrigado por muito tempo. Feliz dia das mães, amor. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por tudo. Eu te amo. Oi, mãe. Tudo bem? Eu queria me desejar um feliz dia das mães. Eu quero que a senhora saiba que eu amo muito a senhora. A senhora é a melhor mãe do mundo. E eu peço, eu agradeço a Deus por ter feito, eu vou ter dado uma mãe tão maravilhosa pra mim. E eu também agradeço por ele ter feito eu ser a sua filha. Eu te amo muito, mãe. Eu nunca vou deixar de amar. Deus me deu uma mãe muito boa. Minha mãe é legal. Ela cuida bem de mim. E me dá muito carinho e muita alegria. E a todos os meus irmãos. Eu agradeço a minha mãe por tudo. Te amo, mãe. Obrigada por que a senhora tem feito na minha vida. Eu lhe peço que Deus te abençoe nesse seu dia. E que Deus esteja sempre com você em todos os momentos da sua vida. Muito obrigada por que a senhora é inteligente, dedicada, amorosa, trabalhadora. E que Deus lhe abençoe nesse seu dia. E que Deus esteja sempre com você. Um beijo. Te amo, mãe. Mãe, obrigado por que você esteja sempre cuidando de mim. Você é uma mãe maravilhosa. Te amo. Hoje é dia das mãos. Mãe, mega amorosa e especial. Que nesse dia, Deus lhe abençoe e continue lhe abençoando sempre. Que a senhora continue sendo essa mãe maravilhosa que a senhora é. Obrigada por tudo que a senhora fez por nós. Que Deus lhe deu muitos anos de vida. Mãe, nós te amamos. Eu te amo, mamãe. Obrigado. Eu também te amo. Feliz dia das mães. Eu te amo. Você é a melhor mãe do mundo. Feliz dia das mães. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo tanto. Eu nunca vou deixar de te amar. Mesmo que você esteja longe, eu nunca vou deixar de te amar. Feliz dia das mães. Te amo. Uma flor para uma linda flor. Obrigada por essa flor existir na minha vida. Te amo, mãe. Oh, obrigada. Vem aqui. Mãe, querida, nós te amamos. Mãe, que mais linda flor. Eu te amo. Oi, mãe. Quero amenerar esse dia muito especial. Que a senhora possa ter muita saúde e sabedoria. E que Deus abençoe a sua vida. Mãe, esse dia especial eu te desejo muita paz de Deus. E muita saúde. Obrigada a todos vocês. E te amo. Feliz dia das mães. Te amamos. Mamãe, eu te amo e ponto final. Beijo. Mãe, eu queria que você soubesse que a senhora é muito especial. E quero lhe agradecer por você querer nos dar um carinho. E a senhora me gostou de tudo isso. Fazendo a pôr daquia e a gente gostamos. Gostando sempre roupa lavada ou cheirinho de mamãe. Obrigada, mãe, por existindo em nossas vidas. Obrigada por você nos dar uma vez. Mãe, nós te amamos. Eu queria te dizer que a senhora é minha melhor amiga. Eu e o jovão te amo muito. Feliz dia das mães. Eu te amo muito, a senhora. É minha melhor amiga. Tchau. Eu e o jovão me ajudou de te amor. Feliz dia das mães. Eu e o jovão me ajudou a te amor. Eu e o jovão me ajudou. Eu e o jovão me ajudou. Beijo. Beijo. Eu te amo, mãe. Eu e o jovão me ajudou. Te amo, amor. A palavra mãe é um verbo. Mãe é cuidar, é o máximo, se libertar, é o certo. O amor de mãe é verdadeiro. A você, mãe, meu eterno amor, te amo pelo dia das mãos. Oi, mãe, eu quero te desejar o lindo dia das mãos. A senhora é a senhora mais linda do mundo. Eu quero te.